Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre um outro grupo de substâncias, de fármacos que são muito utilizadas para controle glicêmico de diabéticos, que são fármacos chamados de sensibilizadores da insulina. Então são medicamentos que atuam aumentando a ação da insulina. Então vamos falar um pouquinho deles, tá? Então é uma outra estratégia de produzir controle glicêmico. A gente viu anteriormente os secretagogos, que estimulam a secreção de insulina pancreática. Esses medicamentos vão ter uma maneira de mexer, de modular, de regular a glicemia diferentes daqueles que a gente viu anteriormente. Eles vão melhorar a ação da insulina. Então é o seguinte, gente, olha só. Vamos relembrar algumas coisas que a gente viu antes. Então a glicemia média, aquela glicemia, a nossa média glicêmica, ela vai ser dada pela glicemia pós-prandial, né? E pela glicemia basal, tá? Então a gente vai ter a glicemia média sendo dada por essas duas glicemias. A pós-prandial, a gente sabe que é aquela proveniente da glicose exógena, né? Determinada pela glicose exógena. O que é a glicose exógena? A glicose que é ingerida através dos alimentos, né? Então a gente vai ter o alimento sendo fonte de glicose, que vai cair no sangue e vai dar pra gente uma glicemia que a gente chama de pós-prandial, ou seja, após a alimentação. Bom, a glicemia basal, ela vai ser dada pela produção endógena de glicose. Então a basal é aquela que normalmente é mantida durante os períodos de jejum, né? No intervalo entre os alimentos, entre as refeições. E a gente sabe que essa produção endógena de glicose, ela vai acontecer graças a reações metabólicas, que são consideradas hiperglicemiantes, quer dizer que fazem com que o corpo da gente produza glicose pra manter esses níveis, né? Então são reações muito importantes que nos protegem contra hipoglicemias, né? Então são as reações que a gente já falou delas, a gliconeogênese e a glicogenólise, né? Então elas vão determinar. E aí pra vocês terem uma ideia, gente, a glicemia pós-prandial, ela corresponde a 25% da glicemia média, tá? E a glicemia basal corresponde a 75%, né? Isso faz todo sentido, porque a pós-prandial é só após a refeição, a gente não fica o tempo todo comendo. Então ela não é a que predomina. A predominante vai ser a glicemia basal. Então a gente vê a importância dessa produção endógena de glicose em manter os níveis glicêmicos e contribuir com essa glicemia média. Então esse ponto aqui é um alvo muito interessante pra gente reduzir e assim a gente vai ter impacto aqui na glicemia média, né? Então é um alvo terapêutico interessante. Então quando a gente tem deficiência insulínica, né? Essa deficiência a gente sabe, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. E essa deficiência insulínica muitas vezes, ela vai ser somada com o aumento daqueles carinhas que fazem bagunça, que produzem efeitos opostos ao da insulina, que são os hormônios contrarregulatórios. Então a gente vai ter principalmente aí o glucagon, adrenalina e cortisol, que estão aumentados no indivíduo diabético, no indivíduo que tem deficiência insulínica, seja de ação ou seja de quantidade, porque isso vai fazer com que entre menos glicose nas células e isso produz uma reação de estresse no organismo, né? Então são hormônios associados também a estresse e além disso a gente também tem uma descarga simpática aumentada, quer dizer, aciona todo o que é alarme no organismo, né? A gente sabe que há esses dois componentes aqui, glucagon, adrenalina e cortisol, né? Além tem o GH, a gente já comentou, a gente tem também descarga simpática junto. Essas dois componentes aqui, vamos dizer assim, esses dois grupos, né? Eles são hiperglicemiantes, eles estimulam o que? A gliconeogênese. Então eles são responsáveis pela glicemia basal, enquanto a insulina, ela é responsável em regular e modular a glicemia pós-prandial principalmente, né? Bom, então quando a gente tem esse quadro, esse cenário, vamos dizer assim, que está aqui embaixo, né? Essa equação aqui terrível, a gente vai ter uma redução do GLUT4, né? Porque se a insulina não estiver funcionando bem, a gente não vai ter GLUT4 sendo expresso como deveria na membrana lá das células dos amiócitos, no músculo esquelético e dos adipócitos. E aí isso, claro, vai produzir o que? Menor captação de glicose e consequentemente o aumento da glicemia pós-prandial, tá? Bom, além disso, a gente vai ter o aumento daquelas reações que vão produzir glicose, né? Que estão envolvidas em disponibilizar a glicose para o corpo, que são gliconeogênese e glicogenólise. A gente sabe que isso acontece principalmente no fígado, né? Então se o fígado estiver resistente à ação da insulina, a insulina a gente sabe suprime essas reações. Então se ele não responder bem à insulina, ele vai fazer mais essas reações. Além da insulina não estar funcionando, a gente vai ter aquela galerinha ali, glucagon, adrenalina e cortisol, mais descarga simpática, incentivando que essas reações ocorram. Então elas vão acontecer em maior quantidade, né? No maior nível. E aí a gente sabe que isso vai elevar o que? A produção endógena de glicose, né? Que a gente chamou, lembra, de PEG, né? A sigla com as iniciais aqui, né? E aí a gente sabe, tendo essa produção endógena de glicose aumentada, isso vai produzir, obviamente, já que é ela que determina, a glicemia basal. A gente vai ter um aumento da glicemia basal, né? Então vai ter aumento da pós-prandial e da basal. Isso vai resultar em hiperglicemia, né? E aí a gente vai observar isso através da hemoglobina glicada que vai aumentar, né? O que vai nos mostrar que o indivíduo vai permanecer num quadro de hiperglicemia constante, né? A glicemia média dele sempre aumentada, quer dizer, ele está sempre hiperglicêmico, tá? E aí entram os sensibilizadores da insulina. Então, gente, a gente vai falar deles aqui, né? Onde a gente vai ter os fármacos mais utilizados, ou mais utilizados, a gente vai falar, pra resolver essa bagunça aí. Então, como é que eles atuam? Olha só. Eles mexem com a questão da deficiência insulínica, principalmente com relação à ação da insulina. Então, eles melhoram a ação da insulina, eles deixam os tecidos mais sensíveis. E aí essa insulina vai exercer um efeito maior nesses tecidos. Que tecidos? Aqueles que a insulina trabalha. Tecido hepático, tecido muscular esquelético e tecido adiposo, tá? E aí, se a gente tem esse aumento da ação da insulina, então a gente resolve deficiência insulínica, né? Principalmente naqueles indivíduos que estão com resistência insulínica, tá? Isso vale tanto pra indivíduos pré-diabéticos com síndrome metabólica. Isso vale pra diabéticos tipo 2, que ainda tem secreção de insulina. Ainda tem um pâncreas funcional, mas tem resistência à insulina. E isso vale pra diabéticos tipo 1, que fazem uso de insulina. E que começam, depois de um tempo, apresentar resistência. Então, você vai ter esse sensibilizador entrando e dando uma ajudinha, um empurrãozinho na insulina pra ela funcionar melhor, né? Dando um apoio moral, vamos dizer assim. E aí a gente sabe se a insulina funciona melhor, a gente vai ter um aumento de glúteo 4, né? Os efeitos da insulina todos vão ficar mais pronunciados. E isso vai produzir uma diminuição dessa glicemia pós-prandial. Aí você resolve a pós-prandial, tá? Além disso, a gente vai ter também a insulina funcionando mais. Ela vai segurar a onda daquela galera ali, glucagon, adrenalina, cortisol. Vai diminuir eles. Vai dar um paratiqueto neles. E aí a gente vai ter eles produzindo menos reações, induzindo menos reações hiperglicemiantes. E claro, se as células estão captando mais glicose, aquele alarmezinho que disparou, porque tá faltando glicose dentro da célula, ele é silenciado. A gente tem uma supressão dessa descarga simpática. Quer dizer, o corpo deixa de ter reações de estresse, né? Por conta de déficit energético nas células. Tá bom, gente? E aí a gente sabe, né? Segurando essa galera, a gente resolve o outro lado ali, né? Que é o lado que pesa mais, que é o da glicemia basal. Então a gente vai ter diminuição da gliconeogênese, diminuição da glicogenólise, tanto por supressão dessa galera, como também pelo aumento da insulina, né? A gente vai ter redução da produção endógena de glicose, né? Vai reverter tudo e diminuição da glicemia basal. E aí essa hiperglicemia é incinerada. A gente volta a ter um estado de normoglicemia ou euglicemia, quer dizer, normaliza tudo, né? Resolve o problema. E aí a hemoglobina glicada, ela diminui, tá? Então a gente vai ter esses sensibilizadores da insulina atuando e buscando uma correção tanto da glicemia pós-prandial, melhorando a ação da insulina, e quando melhora a ação da insulina a gente também corrige glicemia basal, tá? A gente vai ver aqui, eles vão agir principalmente nos tecidos que são alvos da insulina. Tá bom, gente? Bom, e aí quem, né? Como que eles vão atuar assim? Então, um mecanismo ainda muito incerto, mas a gente vai falar um pouquinho. Aqui a gente vai ter um efeito dependente da insulina. Então a gente precisa ter insulina no organismo, seja insulina que sai do pâncreas ou seja uma insulina administrada de maneira exógena, tá? Então, ah, eles são muitas vezes combinados com a insulina, o uso desses medicamentos? São muito e produzem, assim, efeitos muito interessantes em termos de controle glicêmico. Até porque quando você associa alguma coisa, por exemplo, com o indivíduo que já usa insulina, você tem chance de diminuir, muitas vezes, a dosagem da insulina utilizada. Aí você diminui risco de hipoglicemia, você diminui ganho de peso, você resolve algumas questões, né? Quando diminui dose, você diminui aqueles efeitos indesejáveis, que a gente chama de reações adversas. Então o efeito depende da insulina, tem que ter insulina no organismo pra ele produzir efeito, tá? Esses fármacos sensibilizadores da insulina, né, classificados dessa forma, eles não induzem secreção da insulina, tá bom? Então a gente não tem indução da secreção da insulina, o que é bom, né, porque você vai ter o seguinte cenário. Quando você tem um efeito que depende da presença da insulina, você vai ter uma ação que a gente chama de anti-hiperglicemiante, tá? Então você vai corrigir a hiperglicemia jogando pra um nível de euglicemia ou normoglicemia, tá? E quando você não induz a secreção da insulina, você não produz hipoglicemia, tá bom, gente? Então, você tem esses fármacos sendo considerados anti-hiperglicemiantes, tá? Então eles são antidiabéticos orais, anti-hiperglicemiantes, diferentes dos secretagogos, né, principalmente as sulfonuréias, que vão ter um efeito de estimular o pâncreas a produzir insulina e tem um efeito potencial, que a gente falou, de hipoglicemia, né, que é o mesmo efeito adverso que a gente tem com as insulinas. Então eles são hipoglicemiantes, né, tanto é que muitas vezes quando você utiliza, por exemplo, se você der um medicamento desse pro indivíduo que não tem diabetes, não necessariamente ele vai desenvolver hipoglicemia, tá? Agora, se você der uma sulfonuréia pro indivíduo que não tem diabetes, ele vai ficar hipoglicêmico, tá? Então isso mostra uma segurança a mais dessas substâncias que atuam através da sensibilização dos tecidos. E aí a gente vai ter duas classes principais de medicamentos que funcionam como sensibilizadores da insulina, tá? As biguanidas e as glitazonas. A gente vai falar delas, tá ok? Bom, gente, então a gente fica por aqui. Aí no próximo vídeo a gente continua falando já, vamos focar agora em cada uma dessas duas classes aqui e vamos começar a falar das biguanidas que são a principal classe de sensibilizadores da insulina. Ok, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!